Vocês viram esse vídeo? Que o tio empurra e o Enzo fala... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vai, Endo. Vem, Endo. Vem, Endo. Vem, Endo. Vem, Endo. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. O pai tá motivando. Dá a mãozinha pro pai. Você vai me puxar. Não. O paizinho dá a mãozinha, filho. Não, 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 papai. E aí? Ai, eu não consigo. É nóis que voa, galera. Ó, foda. O tio vai te segurar aqui, ó. Mas não vai me jogar, né? Não, não vai jogar. Esse tio, ele saiu do filme de terror. Ele falou que não ia jogar. Ele falou. Não, não, tu não vai jogar Só coloca os dois pezinhos juntinho Isso, ó Mano, que filha da puta Esgraçado Que esgraçado Seu filha da puta É, muito bom, daí o pai dele chega pra resgatar ele Abre as perninhas, abre as perninhas Aê Depois de ele xingar 11 geração da família do rapaz Pai, eu quero ir de novo